Boa noite a todos! Hoje, 4 de abril de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje é o nosso capítulo 17 e o nosso estudo de número 47. Nós vamos hoje estudar Jesus na Samaria. Então o que nós vamos fazer que Jesus nos conduza nesse trabalho? Quando nós vamos estudar um texto do nosso Senhor Jesus, e mesmo quando nós vamos estudar o Novo Testamento ou até mesmo o Antigo Testamento, nós não podemos nos mergulhar nesse estudo sem termos os equipamentos necessários. Então a primeira coisa, eu não posso trazer um texto de 3 mil anos atrás, no caso do Antigo Testamento, mais de 3 mil anos, e trazer para o contexto de hoje e fazer a leitura com a cabeça de hoje. Então eu tenho que pegar o texto, mas entender o contexto daquela época. Então para nós estudarmos esse texto que vai falar dessa ida de Jesus pela Samaria, nós vamos ter que mergulhar no contexto da época. Então os sacerdotes no Antigo Testamento, eles faziam meio que o papel do médico, o papel sanitarista, ele era o advogado, eles eram tudo. Então se você de repente estava com ferimento na térmia, você tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia avaliar, porque tudo isso tem lei. Se você ler, separar no Antigo Testamento, pegar o Levítico, são várias leis, regras de proceder. E eles intitulavam aquilo que foi Deus que disse. Então se a pessoa fosse lá e se apresentasse, e o sacerdote deduzisse que aquilo ali era lepra, ele já te excluía da sociedade e te mandava por valha. Caso você não tivesse, acabava adquirindo. Com a convivência. Era muito cruel. A mulher sangrando, então era uma mulher impura, isso também era uma lei. Você não pode tocar, 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 numa mulher que estava sangrando. Que tipo de alimentos você deve comer, isso também tem leis. Estava tudo escrito no Levítico, está escrito no Levítico. Então havia uma discussão muito grande entre os judeus e os samaritanos. Vamos recordar, vamos relembrar desse estudo. A Palestina como um todo, ela foi dividida em doze tribos. Todos eram hebreus. Nacionalidade. Vamos dar um exemplo. Nós somos brasileiros. Amazonenses. Manauenses. Baré. Alguns Baré, né? Então, ou seja, nós vamos ter três denominações. Nós somos brasileiros, amazonenses, manauense ou monaora. Ok? E Baré. Então, o nosso Senhor Jesus, a nacionalidade dele, ele era hebreu. Ele era hebreu. Então, todos ali eram hebreus. Ele nasceu em Judá. Belém de Judá. Então, de Judá, ele era da tribo do sul. Essa divisão do sul sempre existiu? Desde o antigo? Era assim essa divisão. Foram doze tribos. Todos eram hebreus. A mesma nacionalidade. Então, eles se dividiram. As doze tribos. E as dez tribos do norte se separaram das duas tribos do sul. As dez tribos do norte se denominaram samaritanos. Por causa da região, né? De São Maria, né? E a capital dele, São Maria. As duas tribos do sul se denominaram judeus. Por causa da tribo de Judá. E ali houve uma divisão, uma discussão, uma rixa e uma briga. Os samaritanos, que são as dez tribos do norte. Criaram um templo e disseram que Deus estava dentro do templo dele. Que era o templo de Iguerazim. Deus está aqui dentro. Os judeus no sul. As duas tribos do sul. Criaram o templo em Jerusalém. O templo Sião. E disseram que Deus estava lá dentro. Então, ali já estava uma briga. Na mesma nação. De religião. Deus está aqui. Não, não. Deus está aqui. Não, você tem que adorar a Deus aqui em Iguerazim. Porque ele está aqui. Aí os judeus diziam. Não, não, não. Você tem que adorar a Deus aqui em Jerusalém. E aí eles começaram a ter discussões discordando. E uma das discussões era também sobre a alimentação. E a outra discussão era onde estava Deus. E está Jesus aí. Nesse meio. Imagina Jesus tomando partido. Jesus era judeu. Porque ele era da tribo de Judá. Daí você é chamado judeu. Era chamado nazareno. Porque ele era da cidade de Nazaré. E era chamado de galileu. Porque era do estado da Galiléia. Vamos dizer assim. Então, eram várias denominações. Judeu, galileu e nazaré. E ainda tinha o filho do carpinteiro. Então, vamos mergulhar no Levítico. Capítulo 11. Versículo 1. Olha lá em Levítico as leis. Para nós termos uma ideia. Animais puros e impuros. Ou seja, aqui é a regra do que você pode e do que você deve comer. E Havé. E Havé é o nome de Deus. No hebraico, nós não temos as vogais. São só as consoantes. Então, em verdade, seria o HWH. H, né? E por quê? Porque o nome de Deus não se pronuncia. Já são as lições que o nosso irmão Haroldo nos traz com muita maestria sempre. E Havé falou a Moisés e a Arão e disse-lhes. Entende? E Havé, Deus falou. Então, toda a regra eles denominavam que era Deus que tinha dito. Entendeu? Porque eram os profetas, né? Então, Deus falou a Moisés, profeta. E ele está nos revelando. Então, que era para poder aquilo ter uma credibilidade. Uma ênfase. E disse. Falai aos israelitas e dizei-lhes. Estes são os quadrúpedes que podereis comer dentre todos os animais terrestres. Todo um animal que tem o casco fendido, partido em duas unhas e que rumina, podereis comer. São as seguintes as espécies que não podereis comer dentre aqueles que ruminam ou que tem o casco fendido. Tereis como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Olha que coisa interessante, né? Tereis como impuro o coelho. Coelho também não podia. Por quê? Embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impura a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, ele não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis o seu cadáver, e vós os tereis como impuro. Aí ele diz, animais aquáticos, dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte, aí ele vai dizer tudo o que tem que comer. Depois ele vem nas aves. Por exemplo, não desceu um sacerdote, um levita, na parábola que Jesus contou? A parábola é uma historinha para ilustrar uma grande lição. Então desceu o sacerdote, que é um religioso, lembra disso? Desceu o levita. Aquele homem estava caído, morto. Um sacerdote jamais poderia tocar num cadáver. Se ele tocasse, ele teria que ir para o templo e fazer toda a purificação de novo. Não é, trabalheira? Mata não sei o quê, mata não sei o quê, joga o sangue não sei para onde, mergulha. Era um processo. E tem aqui, se você quiser ler os rituais da época, está tudo aqui. Você vai no Levítico e você vai se deparar. O que tem que fazer, como tem que fazer, por que tem que fazer, quantos animais. Era o contexto da época, entendeu? E hoje você ainda se depara com pessoas que sentem essas necessidades materiais. Tem que aceder vela, tem que matar o animal, tem que dar comida para não sei quem, tem que fazer oferenda. Gente, isso é antiguíssimo. Entendeu? Vamos lá para João? Vamos ver essa passagem de Jesus antes de adentrarmos no Boa Nova? Jesus entra em Samaritanos. Então, nós já entendemos essa divisão das doze tribos. Duas tribos para o sul, dez tribos para o norte. Mas todos eram da mesma nacionalidade, tá bom? E cada um tinha um templo específico. E a briga era realmente muito grande. Um samaritano odiava um judeu, e um judeu odiava os samaritanos. Eles não se picavam. Jesus entra em Samaritanos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, referente ao João Batista, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos deixou a Judéia e retornou à Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Sabe por que ele diz assim, era preciso passar pela Samaria? Isso está lá no Antigo Testamento, quando fala do noivo. Em busca da Samaria, a minha mulher amada. Porque no Antigo Testamento, Deus é o marido. As nações são as esposas. Entendeu? Então, Samaria tinha abandonado o esposo, tinha traído o esposo. Por quê? Porque a Samaria, como recebeu vários outros povos, ela passou a adorar outros deuses. Entendeu? Ela passou a ter outros deuses. E ter outro deus teria outro marido. Então, a Samaria traiu, mas ele precisava ir buscar a sua amada. Entendeu? Então, essa ida de Jesus a Samaria é o resgate para Deus. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, cansado, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Se nós formos na notinha aqui, lá embaixo, a hora sexta ele diz que é o meio-dia. É o horário mais quente. Como que a pessoa vai tirar água num tanque meio-dia em que a água está muito quente? Aguenta isso aí. Ele diz era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Não diz qual discípulo. Quem estava com ele. Diz-lhe então a Samaritana como sendo judeu tu me pedes de beber a mim que sou Samaritana? Porque lembra eles não se falavam. O judeu não se referia a um. a um Samaritano ou a uma Samaritana. Os judeus com efeito não se dão com os Samaritanos. Jesus lhe respondeu. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva é água corrente. Água morta é água parada. aqui Jesus oferecendo água a água viva e na cruz o que que ele faz? Ele pede água tem sede. Ela lhe disse senhor nem sequer tens vasilha e o poço é profundo de onde pois tiras essa água viva ela está mais dando que a água mesmo. És porventura maior que o nosso pai Jacó que nos deu este poço do qual ele mesmo bebeu assim como seus filhos e seus animais Jesus lhe respondeu aquele que bebe desta água terá sede novamente quem beber dessa água aqui do poço de Jacó vai ter que voltar porque vai sentir sede novamente mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede ele está falando de uma sede material sempre teremos uma vez no corpo e ele fala de uma sede espiritual uma vez saciada nunca mais sentiremos sede mas ela não está entendendo está ali muito terra terra pois a água que eu lhe der de Jesus tornar sear nele fonte de água jorrando para a vida eterna você se torna uma fonte disse-lhe a mulher senhor dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem tenha de vir mais aqui para tirá-la estava com preguiça queria se acomodar bebeu essa água que eu não preciso mais voltar aqui no poço Jesus disse olha aqui aí vem Jesus vai preste atenção aqui que a gente vai depois entrar no beco chama teu marido e volta aqui a mulher lhe respondeu não tenho marido Jesus lhe disse falar-te bem não tenho marido falar-te bem pois tiveres cinco maridos e o que agora tens não é teu marido nisso falar-te a verdade o nosso irmão Haroldo quando ele aborda esse material ele vai falar que a Samaria recebeu cinco povos estrangeiros dentro da Samaria e que trouxeram seus ídolos e que a Samaria inclusive começou a adorar os ídolos dos estrangeiros então aqui subentende que quando Jesus falou isso a ela estava dizendo que ela já havia adorado a cinco outros deuses e o que ela adorava naquele momento também não era marido dela lembra que no antigo testamento Deus é apresentado como esposo o marido apesar de que a abordagem do Boa Nova vai ser um pouco mas vamos pegar aqui vamos testar depois a gente chega lá no Boa Nova vai memorizando isso aí vai aprender e Jesus diz pois tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido nisso falaste a verdade disse-lhe a mulher senhor vejo que essa profeta está adivinhando minha vida não falei nada tu não me conhece nossos pais aí tu vê que ela entra num ponto que é como se tivesse um vácuo ele de repente está falando de marido ela vai falar agora de adoração está vendo como está perto entendeu chega assim olha tu tivesse cinco maridos está com sexto mas não é teu aí se veja que o senhor é profeta nossos pais aí vindo nossos pais adoraram nesta montanha Gerazim é onde está o Deus na cabeça deles lá dentro do templo deles mas vós que é judeu dizeis é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar Jesus lhe disse acredita-me mulher vem a hora em que nem nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos tu não sabe nem o que tu está adorando mas nós Jesus falando eu conheço a quem eu adoro porque a salvação vem dos judeus isso aqui dá o grilo mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e verdade pois tais são os adoradores que o pai procura em espírito e em verdade e ele ainda diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ele assina na doutrina na terceira revelação o espírito fica pois tais são os adoradores que o pai procura Deus é espírito e aquele que o adora devem adorá-lo em espírito e a mulher lhe disse sei que vem o messias que se chama Cristo quando ele vier nos explicará tudo disse lhe Jesus sou eu que falo contigo naquele instante chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher não só uma mulher mas também uma imagina chegou Jesus conversando com a mulher ali está vendo chegaram com uma mulher nenhum deles porém lhe perguntou ninguém teve coragem senhor o que é isso imagina tomar satisfação com Jesus que procuras ou que falas com ela não tiveram coragem de fazer isso a mulher então deixou seu canto e correu a cidade dizendo a todos mulher adora espalhar notícia fala pra mulher que espalha rapidão vim de ver um homem que me disse tudo o que fiz não seria ele o Cristo eles saíram da cidade foram logo também fofocar ao encontro de Jesus querendo saber enquanto isso os discípulos rogavam rabi come ele Jesus porém lhe disse tenho para comer um alimento que não conheceis sempre profético rolando uma picanha aqui vamos senhor comer tem um alimento que você não conhece só trouxe uma marmita e não falou nada tenho para comer um alimento que não conheceis os discípulos se perguntavam uns aos outros por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer como mergulhar nas lições de Jesus então eles quando falavam em comer alguém deve ter trazido alguma boia para o nosso senhor comer por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer Jesus lhe disse meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou vou comentar agora vou deixar para comentar no bom nome e consumar a sua obra realizar não dizeis vós ainda quatro meses e chegará a colheita pois bem eu vos digo erguei vossos olhos e vede os campos estão brancos para a colheita já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna para que o semeador se alegre juntamente com seu ceifeiro eu não vou entrar mais porque a gente vai só ter aí para a gente entrar no bom nome entenderam o encontro é uma parábola é real parábola é uma história que ele conta para ilustrar uma grande lição aqui foi realmente um encontro e ir pela Samaria era o lugar o caminho o percurso era maior e mais perigoso mas andar com Cristo é sacrifício não é moleza precisava precisava passar pela Samaria vamos entrar no Boa Nova gostoso ler o Novo Testamento quando ele usa quando nós vamos pegar o estudo 17 Jesus na Samaria ele usa a palavra descendo Jesus então isso também é estudo do nosso Moaro subindo quando você perde o mapa da Palestina antigo Jerusalém está aqui embaixo a Galileia está aqui em cima mas quando você vai para Jerusalém como é o tempo você sempre vai dizer subindo quando você está voltando de Jerusalém você sempre vai usar o termo descendo então estou subindo para Jerusalém você está chegando em Jerusalém você está chegando em Jerusalém estou descendo para Jerusalém você está saindo de Jerusalém Jesus na Samaria entendemos o termo descendo Jesus de Jerusalém para Caparnaum estava voltando para Galileia seguido de alguns dos discípulos alguns nas suas habituais jornadas a pé alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio e aí foi meio dia ou final da tarde? e ele fala que foi o que? finalzinho da tarde e se nós pararmos para pensar quem pega água em poço não vai pegar nós que moramos numa terra quente a gente vai de manhã cedinho ou finalzinho da tarde porque senão vai torrar tua cabeça no meio do nada e ainda carregar peso e esse era o serviço específico das mulheres na época eram as mulheres que iam até o poço para buscar água aqui ele dá o nome Filipe André e Tiago André irmão de Pedro o Filipe e esse Tiago não sei se é o Tiago irmão do João porque só João contou essa história volta lá Filipe André e Tiago estando com muita fome deixaram o mestre repousar junto de uma pequena herdade casinha e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos deixou Jesus repousa um pouco aí finalzinho da tarde próximo do poço de água nós vamos atrás de alimentos então até aqui tudo bem diferenciando só o horário o Messias olhando em torno de si reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó e gente no antigo testamento quando nós vamos estudar os casamentos todos os casamentos dos patriarcas o encontro deles foi numa fonte o Messias olhando em torno de si reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que nós vamos notar que se aproximava uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o Messias lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez dos seus semblantes como a gente percebe gente é os olhos e a expressão facial te fala da condição daquela álcool com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber porque o primeiro contato que o outro tem contigo é com a tua expressão facial e com o teu olhar que pode ser um olhar e uma expressão que que convida que acolhe como pode ser também um olhar e uma expressão que dá recurso e o nosso olhar fala a gente não precisa falar o olhar já fala e se você for perceber o nosso estudo toda vez que Humberto ou Emmanuel vai falar de Jesus o olhar está presente sempre com a bela costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber dame de beber e ela vem como sendo tu judeu me pedes um favor a mim que sou samaritana interrogou surpreendida Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo olha aí o olhar tranquilo sempre e redaguiu os judeus e samaritanos terão porventura necessidade diversas entre si bem se vê que não conheces os dons de Deus porquanto se houvesse guardados os mandamentos divinos compreenderias que te posso dar da água viva somos somos todos iguais a necessidade de um é a necessidade de outro e ele já faz uma advertência muito doce quando diz bem se vê que não conhece os dons de Deus porquanto se houvesse guardados mandamentos divinos compreenderias que te posso dar da água viva tu te identificaria lembra do nosso menino Gesiel do livro Paulo Estevam ele guardou os mandamentos divinos muito o encontro dele através de Pedro falando do Messias ele não identificou imediatamente o Messias mas ele guardou os mandamentos guardar é ele viveu os mandamentos sentiu sentiu honrar pai mãe foi algo de uma integridade também que vem a ser essa água viva inquiriu a samaritana impressionada onde a tens se a água que é existente é apenas a deste poço acaso serias maior que o nosso pai Jacó que nos lodeu desde o princípio mulher a água viva é aquela que sacia toda a sede vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas nós sofremos uma inquietação diária nós buscamos algo nós buscamos uma tal felicidade nós buscamos uma nós buscamos ser felizes nós queremos então e nós acabamos acreditando nós vamos criando metas de felicidade eu vou ser feliz eu vou ser uma pessoa feliz quando eu formar você formou eu vou ser feliz quando eu estiver trabalhando e ganhando bem tá trabalhando tá ganhando bem eu vou ser feliz quando eu formar a minha família aí você vai formar a família e também eu acho que eu vou ser feliz quando eu aposentar eu vou poder relaxar você aposenta e entra em depressão eu vou ser feliz quando eu for uma pessoa muito conhecida então a gente está sempre colocando essa felicidade em coisas pueris transitórias pequenas e à medida que nós vamos alcançando nós vamos percebendo que continuamos com sede nós não estamos saciados uma insatisfação você sabe quando você bebe uma água que continua aí você bebe mais água ainda e aquilo é mais ou menos isso no nosso dia a dia você conquista por isso que algumas pessoas quando acabam conquistando tudo entram num tédio terrível e muitas acabam indo para as drogas porque ela diz o que é a felicidade então é o barato pelo menos na hora do barato eu sinto um pouco de felicidade ele acredita mas no fundo no fundo está buscando felicidade mas esse tipo de busca ainda continuamos com sede porque todos nós buscamos nós temos sede nós queremos nós buscamos é alguma coisa a gente corre sem saber atrás do que a água viva que é aquela que mata a sede que você não sente mais a necessidade você se plenifica a água viva é aquela que sacia toda a sede você está no mundo mas você não é do mundo você está com alguém mas você não é do alguém você é uma pessoa que está plena com Deus que nada mais te abata quem que nós conhecemos que estava 100% com Deus Jesus lembra ele crucificado? ele estava abalado? não desesperado? não mas conhecemos outros que já começaram a beber dessa água quando eu faço esse movimento de espiritualização de me identificar com a minha essência porque eu sou um espírito habitando temporariamente um corpo físico e é temporário mesmo porque nós temos data de validade então eu não sou um corpo eu estou no corpo então essa água viva é eu com o pai reconhecendo e me reconhecendo como filha dele como uma essência divina como um espírito não como a Conceição e aí nós vamos encontrar isso na figura de uma irmã Dulce bebeu da água viva ela não nasce para brincar de casinha ela não nasce para brincar de papai e mamãe porque a família dela já é a humanidade porque as vezes a gente se sente plena em parir se sente plena em ser pai meu filho minha filho meu marido grandes coisas essas almas que já beberam da fonte não se prendem mais a isso é a humanidade porque elas já beberam da água viva que verdadeiramente mata a nossa sede então essa nossa busca constante essa busca essa busca do ter 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 em verdade a busca é necessária o foco é que está errado que venha ser essa água viva inquiriu a samaritana onde a tens mulher a água viva é aquela que sacia toda a sede toda e envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar continuou este poço de jacó secará um dia no leito de terra onde agora repousam suas águas claras a serpente poderá fazer seu ninho não sentes a verdade de minhas afirmativas antes a tua sede de todos os dias não obstante levar cheio o cântaro voltarás logo mais ao poço com uma nova sede entretanto os que beberem da água viva estarão eternamente saciados para esses não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo e eu não vou comentar hoje vai ficar em stand by para eu comentar essa fala do nosso Senhor Jesus no nosso próximo encontro alguma pergunta e aí Rosa tudo ok então vem orar aqui para a gente encerrar para a gente então vamos envolver a nossa irmã Rosa para fazer a nossa prece de encerramento fechemos então os nossos olhos e vamos agradecer a espiritualidade maior que se encontra entre nós e a Jesus que um dia nos disse quando tiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome ali eu estarei que possamos nos lembrar do olhar de Jesus sobre nós sempre nos dando a mão sempre nos amparando nos momentos mais difíceis que possamos reconhecer nesse olhar o amor de Deus e que ao sairmos daqui que possamos levar essas informações utilizando sempre os exemplos de Jesus para o nosso dia a dia que assim saberemos que podemos acertar mais do que errar agradeçamos também a Deus pelo empenho e pelo amor com que a Conceição nos passa todas essas informações a sua disposição de estar aqui conosco nas noites de estudo que só nos enriquece a alma que só acalma o nosso coração sabendo que todos nós temos a possibilidade de melhorar muito obrigado a todos que aqui estão participando e também se empenhando para conhecer um pouco mais do Mestre lhes abençoa querido amigo Jesus nosso caminho para de volta ao nosso lar que possamos levar conosco as tuas bênçãos e o teu amor fica conosco agora e sempre e que assim seja o teu amor o teu amor